Beleza, segredo pessoal, eu sou o Felpud e hoje eu vim trazer pra vocês a segunda parte dos segredos aqui de Broken Haven no Roblox Beleza, se vocês gostaram do último vídeo, eu fiz 10 segredos que vocês não sabiam, então assiste aí, tá no cardinho pra ser pra vocês E também, se você viu no canal, tem uma playlist aí, tá bom, de várias historinhas muito legais Se você gosta de historinhas tipo de menino interesseiro e tal, os que a gente acaba encontrando várias aqui no mundo Você assiste aí que é bem da hora, tá bom, bora assistir esse vídeo aí E também galera, deixa o like, se inscreve embaixo e não se esquece de se você já é um Felpudinho Compartilha com os amigos que gostam de Roblox também, porque a gente tá sempre trazendo esses vídeos de Roblox tentando melhorar cada vez mais, beleza? E hoje vai ser os 10 lugares secretos e eu já vou aqui pra um, que é bem ali galera É um dos que eu já mostrei no último vídeo, então se você não viu o último vídeo, fica nesse aqui mesmo Porque alguns deles é assustadores galera, é muito assustador mesmo Então eu vou até parar aqui galera, eu não sei muito bem se vocês sabem desses, mas eu espero que vocês saibam, beleza? Ó, aqui eu na verdade não vou nem mostrar o que é que tem, beleza? Todo mundo sabe que tem como roubar um banco, certo? Tem como roubar um banco, deixa eu pegar o cartãozinho aqui embaixo, né? Eu acho que eu acabei errando, né? Ó, eu vou conseguir roubar um banco, mas o seguinte, a passagem secreta que eu quero falar pra vocês É que alguns de vocês não sabem que aqui você consegue jogar a TNT, o banco Mas aqui em cima tem uma ventilação que você sai lá embaixo Mas essa parte aqui de baixo galera, sai lá do outro lado daquela lojinha de limpeza, beleza? Esse aqui não é nenhum segredo, beleza? Eu tô aqui mostrando pra vocês como bônus mesmo Então em vez de ser 6, vai ser só 5 e esse aqui é um bônus que é pra ser 6 Olha que da hora Meu, dá mó medo de ficar aqui, velho, não quero ficar aqui não Eu não quero ficar aqui não, tô bem de boa E você sai bem aqui, aqui tinha mó decoração legal, só que eles tiraram Eu não sei porquê, mas tinha mó decoração legal E aqui é simplesmente a parte que vende, o negócio de lavar, de limpeza, né? Mas ela tá assim aqui, ó, tipo esse aqui, ó É cleanester, é tipo uma loja de limpeza, se eu não me engano, tá bom? Ah, esse aqui foi só um bônus pra começar esse vídeo Então bora pro nosso primeiro, você deixa o like, você se inscreveu Então bora lá galera, espero que você curte esse vídeo E é nóis, tá bom? Felpudinhos Ok galera, tô chegando aqui perto da delegacia Eu mostrei isso alguma vez, já na algum vídeo aí Mas se você não sabe, tem uma passagem secreta aqui na delegacia, beleza? Eu vou começar pelos mais leves, depois eu vou ir pelos mais coisinhas, né? Mais, mais pesadas Aliás, eu vou aqui no hospital, no hospital, galera No hospital, todo mundo sabe que tem uma passagem aqui Se você não sabe, acompanha e fica vendo comigo, beleza? O nosso primeiro aqui é essa passagem secreta que tem ali em cima Tá vendo que ali em cima tá com o vídeo quebrado? Meu Deus, eu acho que ficaria melhor de dia, né galera? Fico esperando ficar de dia aqui pra vocês Aqui galera, eu vou mostrar pra vocês dentro do hospital, beleza? Você entra aqui nessa recepção, você não encontra nada, beleza? Não tem nada de importante aqui Não tem nenhuma passagem secreta pra vocês, tipo assim Pra vocês investigarem, beleza, velho? Eu acho que poucas pessoas sabem que tem aqui em cima Mas se você vier aqui no hall Que você entra a partir do bombeiro Que é a entrada aqui Você vai simplesmente olhar pra cima E vai ter aquele buraco ali em cima gigante Você fala assim, um buraco? Sim, é um buraco, é um buraco, galera Se você vier aqui, você não consegue pular, beleza? Se você não consegue pular e tipo entrar ali Acho que eu até consigo Se eu tentar Ah, não consigo não, galera Não consigo Mas o jeito simples de você fazer aqui É só você ir aqui pelo lado, beleza? Eu estava esperando ficar de dia, mas estava demorando Então eu vou mostrar pra vocês aqui mesmo, ó Você explorou duas vezes aqui Aí vocês conseguem bugar Isso, ai Beleza? Ai, meu Deus Ai, meu Deus Ai, meu Deus E aí quando você subir aqui Vai ter esse vidro quebrado, beleza? Não tem mais nenhum vidro quebrado por aqui Não tem mais nada quebrado E é tudo filmado, ó É tudo filmeiro que é preto Que não dá pra você ver dentro E quando você entrar Vai ter esse laboratório aqui Que dá até medo, galera Olha aqui, ó Meu Deus É tipo um lugar de experiência Que todo mundo aqui Tipo, que todo mundo joga Porque a Rave precisa saber Olha aqui É tipo uma bactéria verde Que nojo Eu não quero ficar aqui não Não quero ficar aqui por muito tempo Ó, tem um armário caído Quebrado aqui Uns negócios meio de terror aqui Um ambiente meio quebrado Uns negócios de polícia Olha isso, galera Uma cadeira aqui Tem um corpo por aqui Cadê o corpo, galera? Cadê o... Não, eu vou achar o corpo pra vocês agora Porque vocês devem sentir medo Junto comigo Aqui, ó Olha esse corpo aqui, galera Tem um corpo aqui Não tô nem brincando Olha isso Tem um corpo aqui, velho Eu vou embora Eu vou embora agora Meu, essa aqui foi acho que Uma das melhores que eu já vi E aí também tem a saídinha Aqui, galera A saídinha do negócio quebrado É bem aqui embaixo E você sai lá embaixo E você cair E aí você desce aqui Tá na parte de frente Do coisinha, tá bom? Então, bora continuar aqui Acho que pra nossa segunda Que é aqui no cemitério, beleza? Eu tenho várias tumbas aqui no cemitério Você já sabe, né? Claro, tem todas as pessoas Que faleceram aqui na cidade Meus pêsames Mas o segredo é que é o seguinte, galera Tem uma aqui dessas Que tem como você entrar, certo? Aqui não tem nada Tá vazio Mas tem uma dessas Que tem como você entrar Além dessa daqui Sim, galera Se você não sabe Tem uma dessa aqui, ó Que só você andar além É dessa aqui, galera Olha isso Eu caí aqui Eu caí aqui, ó E aí eu consigo vir aqui E tem uma tumbla Tem uma tumbla Eu acho que vou tentar Tentar até pegar uma lanterna Aqui pra vocês conseguirem ver E olha isso, galera Tô nem brincando Realmente tem uma Eu vou sair daqui agora Credo Que medo, galera Quem será que tá ali dentro Enterrado Eu não quero nem saber Mas é o seguinte Esse aqui foi nosso terceiro E bora pro nosso quarto Que é naquela montanha ali Ali atrás Bora lá Ok, galera Essa aqui é uma das coisas Mais divertidas Que tem como você fazer Na cidade Que é uma das localizações secretas Que poucos de vocês sabem Mas eu vou mostrar pra vocês Que é o passeio de drone Eu mostrei no último vídeo Algumas coisas dessas Então, galera Se você não viu Vai naquele vídeo Que tá bem completo E além de lugares Eu também trouxe curiosidades E coisas secretas demais Então, velho Assiste lá Que ficou bem maneiro E tem outras playlists Como eu faço pra vocês De Broken Have Aqui no canal, tá bom? Você vai chegar aqui em cima Que era a montanha mais alta Da cidade Que era a montanha Que tinha tipo Tudo Tem tudo E é a única que tem gelo aqui Então, beleza? É só eu subir aqui E pegar Simplesmente esse drone Que aí você vai conseguir ver A cidade inteira Daqui de cima É louco, né? É verdade É louco Não, não Eu tô com medo de altura Porque eu tenho medo de altura Meu Deus É melhor A cara tá embora Mas é o seguinte Antes de eu ir lá Eu vou tentar um rolê por aqui Eu vou achar a nossa Próxima coisa Que tá ali na frente, galera Isso aqui eu acho que Nossa, tem uma casa mó bonita Aqui embaixo, né? Ai, que invejinha De ter uma casa dessa Eu não tenho, galera Mas o nosso segundo aqui Quer dizer, o nosso terceiro Se não me engano, ó Foi o do hospital Foi o do drone Que é esse E também foi o do cemitério São três O nosso quarto É uma casa Que é bem conhecida aqui No Broken Raven Só que agora eu vou mostrar pra vocês Em primeira mão Que é essa casa abandonada Aqui na frente, galera Não sei Vocês já conheciam essa casa? Então eu quero saber pra vocês O que vocês acham que essa casa é? Qual é a história dela, galera? Porque muitas pessoas conhecem Só que poucas sabem a história Beleza? Eu vou até pular aqui Ai, meu Deus Eu pula aqui Meu Deus Se eu falecesse Eu ia ficar bem bravo Ai, meu Deus Enfim Ó, muitas pessoas conhecem Essa casona aqui Abandonada Mas poucos de vocês Sabem qual é a história Tipo, eu também não sei, né? Mas eu quero saber de vocês Qual que você acha Que é a história Dessa casa assombrada, galera? É uma casa abandonada Mas parece que é uma casa assombrada, meu Vou pegar uma lanterninha aqui Olha isso, velho Tá mó medo de ficar aqui, ó Ai, ai, ai Que que é isso, galera? Meu Deus A vibe dessa casa aqui É muito estranha Tá tudo quebrada Abandonada Parece que Parece que alguém fugiu As peças Porque Acaba acontecendo alguma coisa estranha, galera Eu não vou ficar aqui Muito tempo, não Nossa, meu Deus Eu ia melhor ir embora E eu vou agora Pro nosso próximo aí Que é lá no centro da cidade, beleza? Beleza, galera Olha, você saindo daquela Daquela casinha abandonada Que tá ali na frente Você indo em direção à cidade Tem essa rua de terra aqui, sabe? A rua de trilha aqui E você vai entrar nela Você vai pegar ela Ela tá tipo do lado do aeroporto Não tem como você errar, beleza? Você vai entrar nela Como se não quisesse ninguém E vai ter essa montanha aqui Você entra também Mas toma cuidado Que tem essa passagem secreta aqui Que é uma caverna, galera Meu Deus Olha também essa caverna E aqui é tipo um labirinto Deu cuidado pra você não se perder Porque é muito, muito, muito grande Olha isso Olha o tamanho desse espaço Que tem aqui Meu, vou tentar explodir Alguma coisa aqui pra vocês verem Porque eu gosto de explodir as coisas Desculpa aí Se alguém tá com barulho Aqui do meu lado Mas eu vou explodir aqui mesmo Porque eu não quero nem saber Deixa eu ver Aqui, aqui, ó Ai, meu Deus Ai, eu tô com um pouco de medo Se der ruim Se der ruim aqui Vocês tão comigo Vocês tão comigo Tão comigo Ai, deixa eu colocar aqui Ai, meu Deus Ai, meu Deus Ai, deixa eu colocar aqui Beleza? Olha Meu Deus Foi uma barulhão Tá, olha o tamanho desse negócio Vou tentar dar a volta pra vocês Pra mostrar cada lugar certinho Mas a lanterna tá pegando no chão Então quer dizer que é muito grande E eu já me perdi Na onde que eu vou voltar, galera Acho que eu me perdi aqui Ai, acho que é pra cá Pra cá Meu Deus Pra cá É aqui a saída? Por favor É a saída? Não Eu me perdi, galera Eu vou tentar voltar lá pra cidade Porque essa aqui é uma das melhores Condições que você precisa ter Se você estiver correndo de algum amigo seu Brincando de alguma coisa Você precisa saber Que existe essa caverna pra cá Ai, saí Consegui sair Ufa, que bom, galera Então, desde já Já vamos lá E no próximo direto, velho Eu vou tentar sair daqui Se ninguém me ver, ó Ai, tem alguém me vendo aqui Não tem ninguém por perto Senão eles vão descobrir o segredo aqui, ó E não vão assistir o vídeo, ó Tem que assistir o vídeo É bem atrás, ó Do lado rápido, galera Então tem que ver aí Lá rápido Que você vai ir bem atrás, tá bom? O nosso último E não menos importante Também é aqui na polícia Aqui, ó É na polícia, na verdade Aqui é na polícia Eu vou chegar aqui Estacionando um carro Porque eu sou vida louca Estacionar mesmo na polícia E, galera Deixa já o likezão Desde sempre, se você gosta aí De segredos de Roblox Não se esquece de compartilhar Com seus amigos, tá bom? Ai, galera Você está no seu dia ruim Você acabou de ser Preso Pela polícia Sim, você acabou de ser preso Pela polícia E aí você está aqui Presão aqui Sem ninguém te fazer nada E aí você fala Não, estou com vontade de fugir O que você faz? Você fica aqui xingando o policial Ô, policial Abre aí Não, sei o que Não Você simplesmente sobe aqui, galera E você vai entrar Nessa passagem secreta Aqui em cima Olha que maneiro E olha isso E aqui na frente Vou tentar pegar na tela Para vocês Vou mostrar para vocês Aqui na frente Tem uma saída Para a rua Beleza? Está muito escuro aqui Mas eu vou tentar Para mostrar para vocês Outra saída aqui Que é para a outra cela Olha isso A outra cela é aqui embaixo Você consegue descer aqui Mas lá para frente É a rua Olha isso Que maneiro, galera Vou sair aqui na ventilação E é isso Saí aqui, estou livre Estou solto Ninguém viu nada Então é o seguinte, pessoal Eu espero que todos vocês Tenham curtido esse vídeo Se vocês curtiram Não esquece Comenta aí Segredos do Roblox Parte 3 Que assim eu vou trazer para vocês A parte 3 Se vocês curtiram bastante Lembrando Os segredos que são secretos Então compartilha Só com seus melhores amigos Não compartilha com qualquer um Porque senão Eles vão ficar Muito, muito assustados Então é o seguinte Um beijo Um cheiro Valeu, falou E todo mundo aí Se inscreve no canal Compartilha com os seus amigos E é nóis Valeu, falou Tchau, tchau